Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Música A lei número 12.651 de 2012 do Código Florestal é clara O produtor rural deve manter em sua propriedade De qualquer tamanho ou localização Alguns hectares destinados às florestas Chamada reserva legal, ou RL E a área de proteção permanente, chamadas de APP Não é raro que muitas fazendas não cumpram a exigência E outras tenham excedentes e florestas adicionais plantadas E integradas à produção Disseram que meu pai estava louco Quando na década de 1950 Ele comprou terra para criar boi E plantou árvores Lembrou o pecuarista José Luiz dos Santos Dono da fazenda Terra Boa Campeando o primeiro prêmio fazenda sustentável Em 2014 Hoje sabemos quanto isso faz diferença na atividade agrícola Afirmou ele José é um dos brasileiros que vivem do campo E investem no plantio de árvores Não somente por princípio ou obrigação Mas por ter percebido que uma floresta plantada na fazenda Agrega valor à produção Com ele, faz coro o gerente da fazenda modelo 2 Campeã do prêmio fazenda sustentável em 2016 A Dilson Kazoo Kozama A realidade na fazenda mudou Depois que investimos em integração lavoura-pecuária-floresta Contou ele O rebanho ganha peso com facilidade E a madeira produzida é uma atividade econômica complementar De grande valor De acordo com o Instituto Brasileiro de Árvores, o IBAR Ambos, além de usufruírem na prática dos benefícios das árvores Como sombra para o gado, produção de madeira Matéria orgânica, oferta de água Estão cientificamente corretos Em crer que as florestas plantadas Próximas às áreas produtivas Ou no meio, no caso da integração Podem ajudar a rentabilizar a atividade Árvore é uma máquina de chuva Diz a presidente executiva do IBAR Elisabeth de Carvalhos Os índices pluviométricos registrados em fazendas Que têm remanescentes florestais São mais elevados Se tivéssemos mais árvores em áreas urbanas Não haveria nem secas nas cidades A árvore produz chuva porque age como um evaporador natural O Tonhão, do Movimento Verde, já falou isso aqui no nosso programa Em áreas cobertas por florestas 80% das chuvas retornaram ao seu ponto de origem 19,7% à atmosfera E apenas 0,3% são usados pela planta É o ciclo hidrológico Cujo mecanismo é igual em árvores Que nascem espontaneamente e nas plantas Quando o vapor d'água se acumula na atmosfera Provoca a precipitação Em áreas com florestas Parte da precipitação é interceptada pelas copas e evapora A água infiltra, passa pelo solo, mantendo o úmido e evapora Outra parte é absorvida pela planta Parte da água infiltrada Flui entre as partículas e espaços vazios dos solos e das rochas E fica armazenada no aquífero Se a precipitação é maior do que a infiltração A chuva escoa até os rios ou os lagos E, mais uma vez, evapora Em uma área degradada, pasto ou uma grande área sem florestas Isso não ocorre As chuvas encharcam o solo E por este estar impermeável, não é infiltrada O escoamento superficial aumenta Elevando o nível dos rios próximos com grande quantidade de sedimentos Explicou Elizabeth Na estiagem, as áreas que estavam encharcadas Não alimentam as águas subterrâneas Que abastecem o fluxo dos rios Que tem o nível reduzido Fábio Marques, da consultoria Plantar Carbon Lembra que a fisiologia da árvore Remete a um mercado em crescimento A economia de baixo carbono Radiação, nutrientes e água Formam a biomassa Madeira, folhas, raízes O que quer dizer carbono estocado Ressaltou ele E o planeta está trabalhando para criar mecanismos de pacificação do carbono Completou Esses mecanismos ainda estão sendo definidos em todo o mundo Com avanços nos Estados Unidos, Alemanha, China, África do Sul, Chile e Colômbia O comércio de carbono é uma forma de promover um ajuste da economia Para que todos os países possam cumprir as metas Disse ele E nesse contexto o Brasil, que ainda não possui um mecanismo de precificação Pode ter uma participação essencial Temos vantagens competitivas como clima, terras e tecnologia E não estamos nem perto de explorar todo esse potencial Segundo Fábio Marques, o setor já movimentou 180 bilhões de dólares Entre 2008 e 2012 E tem potencial para chegar a um trilhão de dólares nos próximos anos O Brasil é um dos poucos países que podem produzir essas florestas O produtor que as cultiva terá uma excelente fonte de renda no futuro De acordo com as estatísticas do IBAR Para atender à demanda global por celulose No ano 2050, será preciso plantar 250 milhões de hectares de florestas Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado bom demais, senhor É isso mesmo É facinho, facinho, senhor Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone deles É o 38, é o 9, 9, 1, 8, 1, 0, 1, 2, 3 Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa Que é ligada aí ao homem e para a mulher do campo É bom ou não é, senhor? He, 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 he Heeeee He, he! He, he, he He, he, he He, 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 he